Música Vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem com nós Vai matar ou vai morrer? Vem com duas opções, qual você escolherá vai matar ou vai morrer? Não vai matar, não vai matar! Mu! 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 Mas tu vai cair, mata ela caroe! E se eu te parar, não posso encontrar! Que você é mina brava, eu sei que até há rima noially PEA E com certeza você é que tem, mas calma que a Sofia te embala Você não é papel de bala, eu te embalo, pois aqui sou balatrem Tá ligado que eu faço meu freestyle sempre no cotidiano Porque a rima é sempre simples, que faz tudo nu Olha, olho, eu tô com freestyle no peito pra te matar Porque você é mó piolho Pode ser, pode ser teu piolho, mas não fica na cabeça Até porque cê tem que entender, eu me assemelho Cê pode até olhar no meu olho, é fácil olhar no dos outros Difícil é olhar no espelho Eu olho no peito sempre e vejo uma demônia Cê não tá na cabeça, você morreu com a mônia, piolha Tá ligado, eu faço meu freestyle pra você entender que a gente representa teus detalhes Foi bem pior do que a mônia, a rima ar que te espanca Não precisei de mônia, eu faço isso com garganta Pra você entender que eu não preciso aqui de maconha Eu faço isso por todas as mina que aqui sonha Cê só precisou de mônia, eu precisei de mônia e molotov Pra tocar fogo nas vidraças deles que não se move Que sobe a favela morrendo e você daqui na frente simplesmente contradizendo Não, não tô contradizendo, aqui eu tenho vida Cê tem que entender o que eu faço na batida Porque eu não dependo do corre deles, tô perdida Se eu esperar eles correrem, eu tô fodida Mas cê também tem vida, então não se intromete Que eu sou Ravena Seven e de vida eu tenho sete Parceira, tá ligado? Que assim cê não entende, tá na lona Eu tenho sete, acabo negocei com todas É isso mesmo, é isso mesmo, pra agilizar Muito barulho então, pra quem gostou das irmãs da Sofia Muito barulho então, pra quem gostou das irmãs da Ravena Com vontade pessoal, com força Ajuda a nós Muito barulho pra quem gostou das irmãs da Sofia Muito barulho pra quem gostou das irmãs da Ravena Vamos lá, levanta a mão e grita Barulho mão pra cima pra quem gostou das irmãs da Sofia Barulho mão pra cima pra quem gostou das irmãs da Ravena Jurado, três, dois, um Sofia, um a zero Nada está perdido E quem terminou, começa Mata caralho É a sua mão, meu parceiro É a sua mão, meu parceiro Vem, vem, joga pra cima Vermo na camisa com o olho e salpado na minha Titânio e visando de mil Marça minha no trio 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 Só engolir a água pra mandar pra plateia E te dar um tempo pra você pensar, engolir as ideias Que é no trio que eu mato essa mina, tá? Ligado que eu vou te explicar, não é só uma derrota Pois depois das minhas irmãs eu vou poder te ensinar Não precisa ensinar aquilo que eu sei Você não precisa falar essa parada Vai te matar porque aqui com certeza eu matei Só que quando eu tô na rima Com certeza aqui eu não me perco Eu não tô engolindo as ideias pra suas ideias Eu só engolindo seco Mas cuidado com o ego pra ele não deixar seu ser abalado Eu não falei que não sabe fazer Eu falei que seu dom não foi aprimorado Se não você sabe que é coisa Se você quiser eu desenho É só você me trazer a louça Não vou trazer a louça Você que traca sozinha Você não entende que quando a Sofia tá rimando aqui Você perde a linha Tem uma fita que você não entende Eu não me entendo, eu não fui convidada Eu não aprimorei o meu dom antes Mas eu boto ele e toda a minha cara tapa Você não vai trazer a louça Porque ser professora não é seu emprego Mas se eu tirar uma foto Com certeza vai sair o quadro negro Se é que me entende Suave que eu chego na base Pra você entender que freestyle não é só soltar a palavra Se morrer no quase Eu não solto palavra, não morro no quase Até porque eu travo minhas crase Você tem que entender o porquê que aqui Eu só quero vir passa de fase É porque essa fase Pra mim ela é primordial Aprimora o meu dom É aquilo que eu faço depois que eu tirar a primeira final Mas você fala que sendo sua convidada Quer que o rap seja convidativo Sendo que quando você sobe aqui Você não transmite pra algum motivo Mas tá suave parceira Que você tem que entender Que antes de você ser convidada Você tem que colar e fazer merecer Eu faço por merecer Esse prêmio não é de consolação Até porque eu faço por merecer E eu não preciso aqui da sua aprovação Se eu tô fazendo isso Eu já faço isso com sentimento E só deu da puta Da minha cara tava pra mim Isso já é o puro merecimento Tá ligado aqui É no grito, certo? Vamos lá então Muito barulho para quem gostou Das rimas de Sofia Muito barulho pra quem gostou Das rimas de Ravena Juradas 3, 2, 1 Muito barulho Para o terceiro round Muito barulho Para o terceiro round Que 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 vai Ravela na vez e na voz Que jeito aí é no beat Me vem com a mão pra cima e valorizo desodorante O que cês querem ver Jogê Me vem com a mão pra cima e valorizo desodorante O que cês querem ver Jogê Matala caralho Eu mando a rima, tá ligado? Quer pique uma ponte Seu freestyle tá mais amargo que a bala Que eu misturei na boa na fonte Mas tá suado Não bate a nave parceiro de Maus Que é seguela Mostrando que o rap tá interligado Com os pretos de rua Os pobres da favela Eu entendo que tá interligado Com todas as favelas Todas faveladas Eu entendo que esse freestyle Vem aqui da praça Para toda quebrada E eu não curto muito essa bala Tá ligado? Eu prefiro dar um dois Depois dessa batalha Eu acendo um E se você pedir Tô um trago depois Mas eu colei Na sua quebrada No sul minha parceira Você entende que agora é o desejo E o cara mais pobre Da sua quebrada Todo dia come pão e queijo Eu tô te entendendo Qual será? Então eu fiz a fofo Porque você mora em casa de boy Quer pagar que é nunca fofo Calma, eu acho que aqui Você tá se contradizendo Você sabe muito bem Que você colou na minha quebrada Por isso você tá desmerecendo Essa é a diferença De quem chega na praça De quem faz o corre de rua Eu também colo aí na sua quebrada A diferença é que eu não desmereci a sua Mas eu não dou diferença na sua Você vai entender que eu sou mais potente Não tô falando que ela é zoada Tô falando que ela é só diferente Você até colou na minha quebrada Tá ligado que eu derramo suor E quando colou lá na minha favela A certeza que a recepção foi melhor Eu não imagino porque Que você tá puxando esses assuntos Agora que o contradizeu Desculpa encostar em você Essa diferença aqui se perdeu a moral Porque quando você encostou Lama a gente recebeu E te tratou de igual pra igual A gente vai ter a cena seguinte Que agora eu faço na sessão Você me convidou pra sua batalha Me receber bem era a obrigação Mas sabe que nós falamos a verdade Nem todos acham a obrigação Na questão de princípios e de humanidade Isso que agora você sabe Eu não rezo um terço Humildade eu tenho sim Até porque eu sou de quebrada E subo em diverso Só que você tem que entender Uma parada Eu também tô rimando de fato Era obrigação dos seus amigos Ter gratidão Mas chegaram na quebrada E pagaram de rastro Gravíssimas acudações Gravíssimas acudações Aê, aê Vocês tão ouvindo o Eu da Hora Legal? Vocês tão ouvindo o Eu da Hora Legal? Então faz barulho pra essa batalha Tá porra, mano, Deus Salve, salve Tá famoso Palhaucinha Tá na casa Foi, foi o que começou, né? É, é, comecei Ah, foi a Avena que começou Foi a Avena que começou Quem gostou das rimas da Avena Faz barulho Quem gostou das rimas da Sofia Faz barulho Jurei, dois Três, dois, um A Avena passa pela próxima fase E o final é o Corazão Pia